Pessoal que tá assistindo a gente, que mora numa comunidade, igual você veio da comunidade do Pantanal, né? Que, sendo sincero, não é fácil, né? Eu também vim de comunidade, eu sei que não é fácil. Os recursos não são grandes, né? Tá. É tudo mais difícil. O que você pode falar pra essas pessoas que estão hoje morando numa situação ruim, que tá passando por dificuldade, que quer mudar de vida, igual no seu caso, tá ganhando lá mil reais e tudo. O que você pode dizer pra essas pessoas, hein? Olha, um conselho sincero, tá bom? Gente, eu digo que o conhecimento, ele é tudo. E aí hoje a gente tem essa ferramenta que a internet nos dá conhecimento, nos abre oportunidades de ter várias coisas, mas às vezes a gente se limita, né? Por falta de conhecimento mesmo, às vezes até por falta de interesse de buscar. Então o conselho que eu dou hoje é invista nos conhecimentos, invista em saber mais das coisas. Igual a internet é uma ferramenta que todo mundo utiliza, gente. É, na verdade, a profissão do futuro. Todo mundo tá envolvido na internet de alguma forma, tudo tá envolvido na internet. Então assim, se profissionalizar naquilo que vai dar dinheiro futuramente agora e também a longo prazo, né? Então assim, o conselho que eu dou é ingressa mesmo nessa ferramenta, invista no conhecimento, procure se profissionalizar, estar dentro do mercado digital, porque é o que o futuro espera, gente. Então sempre pensando a longo prazo. Tem coisas que são boas hoje, mas igual, gente, muitas pessoas têm vontade de ser digital influencer. Mas hoje, se eu fosse só digital influencer, se eu não trabalhasse com maior digital, se meu perfil ele cai, eu sou o quê? Nada. E pessoas sem seguidor conseguem ganhar muito mais e faturar. Então assim, tudo vai do que você quer a longo prazo, né? É o que eu falo, sempre tem que pensar a longo prazo. Tem coisas que são boas hoje, mas o mercado digital tá aí, gente. E as profissões do futuro. Então é o que eu indico pras pessoas, pensar naquilo que dá resultado a longo prazo, sabe? Sempre pensando a longo prazo, não agora.